E aí pessoal, olha, eu começando esse vídeo aqui, né, claro, vocês estão vendo que eu tô no celular, pelo visto aqui, né, nos botões aqui, eu tô no celular e simples, vocês viram na capa e no título que eu vou tá voltando com o canal 100%, claro, né galera, eu avisei que eu ia ganhar o celular em 17 dias, eu já ganhei faz tempo, né, um tempinho, e claro, eu vou tá gravando vários vídeos pra vocês aqui de Blocks Fluids, e também vou gravar vídeos de Roblox, vários vídeos aí que vocês quiserem, sei lá, qualquer vídeo, né gente, eu tenho que começar voltar com o canal, porque eu tô um bom tempo sem fazer vídeos, mas tá gente, é, eu queria pedir pra vocês uma coisa, pra vocês compartilharem o vídeo aí também, para estarem ajudando a divulgação do novo canal, né, por que novo canal, gente, porque eu vou tá voltando 100% novamente com o canal, claro, né, eu tô voltando com o Roblox, o gráfico tá bem bonito, porque eu acabei pegando o celular bem da hora, bem da hora mesmo, pra mim gravar, e dá pra mim fazer uns vídeos bem massa pra vocês, tudo bem galera? Eu tô tão acostumado a jogar Blocks Fluids no celular não, mas é só a gente acostumar, né, o que não tá acostumado, é só acostumar, e a gente vai fazer várias coisas, claro, né, tamo matando vários bosses aqui, né, esses bichos aqui são muito fortes galera, olha, olha isso aqui, olha isso aqui gente, mas sério, é, dá pra me jogar de boa o celular aqui, no celular, beleza, dá pra me jogar de boa, eu não consigo, eu não tenho nenhuma dificuldade de jogar aqui, claro né, eu preciso ativar o haki galera, eu preciso ativar o haki pra matar esse bicho, Porque, tipo, o cara é Loguia, ele tem a, a, uma fruta Loguia, né, no caso, uma fruta Loguia que eu não consigo atingir sem tá com isso aqui, claro, né, e, sério, é muito da hora, tipo, jogar assim, porque gente, sério, é, o gráfico tá bem da hora, eu consigo jogar de boa, e esse vídeo é só pra dar um aviso que eu vou voltar com o canal mesmo, tá, não é um vídeo tão elaborante assim, Mas queria saber pra vocês aí, se vocês estão gostando da notícia que eu vou voltar pro canal, e etc, agora galera, também eu vou falar uma coisa aqui, um spoiler, tá, um spoiler, um spoiler, porque eu tô fazendo spoiler, porque vocês gostam de spoilers Bom, gente, é, eu tô fazendo uma coisa aqui, que é muito da hora, eu vou mostrar pra vocês, primeiro, tem que vir pra cá, né, galera, eu tenho que, eu tenho que vir pra esse lugar aqui, ó, eu tenho que vir aqui onde gira bônus, beleza, gente, porque isso aqui vai ser um vídeo aqui no canal, que eu quero saber a opinião de vocês, se vocês vão gostar, claro, né, tipo, eu tô farmando muitos bônus, eu tenho 650 bônus aqui, exatamente, 650, eu quero pegar 2 mil bônus, pra girar 2 mil bônus em apenas um vídeo, eu queria saber de vocês, se vocês vão gostar do vídeo, se o vídeo vai ser da hora, e também vocês estão vendo ali que eu tenho 3 milhões de grana, e essa grana aí eu vou utilizar pra gastar com um bagulho bem maneiro, né, gente, gastar com um bagulho bem maneiro, de um vídeo bem da hora que vocês vão gostar, eu vou fazer um vídeo girando 10 frutas, e as 10 frutas que vier, eu vou deixar a edição, né, claro, um vídeo, e eu tô prometendo isso aí, porque eu eu sei que eu vou trazer, eu sei que eu vou conseguir, e eu sei que vocês vão gostar, claro, né, e gente, olha, eu espero que vocês tenham gostado da notícia aqui do canal, claro, né, a notícia aqui, que eu avisei na comunidade primeiro, pra quem tá aí vindo nas comunidades, na verdade, né, tô falando até errado, desculpa aí por isso, tudo bem, mas, galera, o vídeo vai acabando por aqui, tudo bem, ele só foi pra dar um aviso mesmo, não é um vídeo tão longo assim, mas, espero que vocês tenham gostado dele, claro, né, e a gente vai fazer muitas coisas aqui, eu vou papo level max, no próximo vídeo já vou tá level ou, sei lá, 2250, porque eu vou upar bastante, ou eu upo pro level max em apenas um dia, né, eu não quero ficar muito nesse level não, porque esse level aqui me deixa puto da vida, né, galera, me deixa muito puto e, claro, eu não vi o Katakuri ainda, eu quero lutar com ele em apenas um vídeo, mas, eu tô muito ruim ainda no Bloxfruits, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou já vai deixando aquele seu like, se inscreva-se também no canal, pra tá ajudando muito a nossa divulgação e também, tá ajudando a gente conseguir voltar normalmente como o canal era antes, tudo bem, galera, e me desculpa também por ter demorado tanto pra voltar com o canal agora, vou acabando o vídeo por aqui tchau, falou e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti